O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ordenou o congelamento de todos os bens no país de todos aqueles que estiverem envolvidos na intervenção militar da Rússia na Península da Crimeia, na Ucrânia. Obama proibiu ainda a atribuição de vistos de entrada nos Estados Unidos. De acordo com o porta-voz da Casa Branca, esta ordem permite sancionar diretamente os envolvidos na desestabilização da Ucrânia, não excluindo mais medidas caso a situação pior. A intervenção militar russa na Crimeia parece ter ressuscitado o clima de tensão da Guerra Fria.